As lideranças do agronegócio, depois de tanta pressão, estão começando a recuar e já admitem pagar um pouquinho mais de imposto. O governo do Estado finalmente decidiu cobrar o setor para colaborar de forma mais concreta em função da grave crise econômica. Isso é, na prática, resultado da greve geral do funcionalismo, por causa do reajuste salarial da categoria. O recuo dos líderes da área rural, que resistiam em contribuir, não deixa de ser um fato positivo. Eles só não podem querer definir quanto vão pagar de imposto e também onde o dinheiro será aplicado, porque esta é uma tarefa do governo, que foi eleito para representar o conjunto da sociedade. O serviço público precisa atender bem o cidadão, mas isso não é possível quando os funcionários estão insatisfeitos. O que os sindicatos reclamam e batem o pé é que um direito líquido e certo, garantido pela lei, não está sendo cumprido. A nova proposta apresentada aos servidores, de 6%, que seriam pagos até março de 2017, não foi aceita. Eles dizem que é pior do que a primeira, de 5%, que seria paga até janeiro do próximo ano. O que está sendo dito pelos sindicalistas é que eles concordam até com o parcelamento do reajuste, mas que os 11,28% teriam que ser quitados até o final deste ano. O governo informou que buscou a justiça para declarar, ou vai buscar a justiça, para declarar a greve ilegal. É uma medida que terá pouco efeito prático, porque em outros movimentos já vimos que essas decisões acabam não sendo cumpridas. E é preciso manter aberto um canal de diálogo, porque sem isso o impasse não será resolvido. E depois deste aparente recuo do agronegócio, é necessária agora uma pressão mais forte em cima dos poderes e do próprio governo estadual, para que reduzam os gastos e cortem as despesas. É muito injusto que o trabalhador pague o pato pelas mordomias e privilégios, que, aliás, são bancados pelo dinheiro público.